Galerinha, olha esse celular que top gente, ele é todo transparente ali, a questão que eu não tô vendo ninguém mexendo nele, ele tá mexendo sozinho, alguma coisa tá errada aí viu, acho que é só uma tela que produz a imagem, mas não celular não, porque ninguém tá mexendo, o bagulho tá mexendo. Galerinha, olha essas novas películas de celular gente, elas tem o desenho na frente, mas quando você liga o celular, o desenho não aparece, ele desaparece né, pra você poder mexer ali ó lá, é muito fofo, eu amei. Galerinha, olha esse que legal, o pessoal pegou ali onde tinha gelo e fizeram vários caminhos pra virar um labirinto gente, de gelo, nossa eu amei, eu sabia que ele ia ficar brincando, correndo, correndo, nossa que legal gente. Quem tem talento faz, quem não tem, fica olhando e no final faz, uuuh, que da hora, olha, nossa. Galerinha, olha que legal como é feita aquelas grades de portão gente, tem uma placa de ferro ali, vai descendo as partezinhas, vai cortando, nossa que da hora, nunca achei que era assim, gostei hein. Galerinha, essas televisões novas que o pessoal tá inventando, que é só você colar as placas ali, pronto, já era a imagem, vai se ir mandando ali, sei lá, vai colocar na parede inteira, vai ficar muito da hora, parece um cinema. Galerinha, olha essas coisas que genial gente, ele pegou um pedaço de fósforo, uma garvinha cheia de água, pendurou ali, colocou um fósforo no meio, agora vai colocar em cima e o fósforo vai aguentar. Galerinha, na empresa que eu trabalhava era assim, eles cortavam bem bonitinha a laranjinha pra gente comer, imagina as pessoas cortando várias laranjas, mil laranjas né, porque era muito funcionário, aí tirou o cara assim bem bonitinho, mas pra massacrar. Galerinha, hoje em dia os patinete, patins, skate, vem tudo desmontado pra cada um montar em casa, olha lá, por quê? Porque é muito complicado a mulher ficar o dia inteiro fazendo nisso, haja mão, haja braço e haja energia né, porque deve ser com energia esse negócio aí.